Nesta quinta-feira, o prefeito de Ouro Preto convocou uma coletiva de imprensa na Casa de Gonzaga. O objetivo da coletiva de imprensa foi relatar algumas iniciativas do governo de Júlio Pimenta, fazer esclarecimentos à comunidade e realizar um balanço do carnaval. O carnaval na cidade de Ouro Preto não gerou custos aos cofres públicos. Mesmo assim, o momento é de alerta, após o anúncio na coletiva de imprensa da queda da arrecadação municipal. Nós ficamos preocupados porque a arrecadação de janeiro e a de fevereiro ficou abaixo da nossa expectativa. Nós arrecadamos em torno de 21 milhões em janeiro e 19 milhões e 700 mil em fevereiro. E esses números foram relativamente baixos, mesmo com a arrecadação de IPVA, e isso fez com que acendesse um sinal vermelho com relação às contas, porque nós estamos tendo que pagar as contas agora, correntes, e ainda estamos com os restos a pagar da administração anterior. Estamos trabalhando já para racionalizar despesas, economizar onde dá para economizar, e fazer com que o recurso seja bem aplicado, com transparência, com correção. Na coletiva, alternativas para a crise foram pautadas. O turismo é um exemplo. Hoje, representa cerca de 5% do PIB. Nossa previsão é aumentar o mais possível a arrecadação do turismo, mas também de outras áreas, da indústria, da mineração, do comércio. A Samarco mesmo, nós estamos trabalhando para aquela volta, já aprovamos no Compatria, no Codema, Ouro Preto já está com todas as licenças para a volta da operação, do licenciamento da Cava Sul. Estamos empenhados nisso e já cumprimos o nosso papel, esperamos que ela volte, e outros empregos possam gerar na prestação de serviços, no comércio em geral. É esse o nosso papel agora, fomentar em todas as matrizes econômicas para que possam instalar em Ouro Preto e fomentar o nosso emprego e geração de renda. Uma decisão importante, o município também não terá um regime único de previdência dos servidores públicos e não há a intenção de se estabelecer um. Nossa obrigação, nós queremos informar a todos que aqueles que tinham expectativa de uma mudança num regime próprio do município, não terá. Nós vamos trabalhar com o INSS e pedimos a todos que procurem se informar de seus direitos. Nós montamos na prefeitura uma força-tarefa para o nosso RH poder atender aos servidores e vamos também fazer um PDV, um programa de demissão voluntária, que já está acordado com o sindicato. Nós vamos cumpri-lo, que é pagar em espécie, em dinheiro, 15 mil reais para aqueles que aderirem à demissão voluntária. Isso é para poder dar um incentivo a mais para o servidor que já está apto a aposentar e que não tenha preocupação com relação às possíveis mudanças que a Previdência pode ocorrer no Congresso.